Enquanto a gente aguarda essa abertura, eu queria convidar o Pedro Ayara, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ele está em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, 309 quilômetros de Belo Horizonte, onde aconteceu o acidente. Pedro, você está acompanhando as investigações? Você chegou a visitar o local do acidente ali? Boa tarde, na verdade. Boa tarde, Zeca. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Perfeito. O local do acidente, ele continua com uma atuação nossa. Durante toda a madrugada, a gente fez um trabalho muito importante, que era um trabalho de estabilização dessa aeronave. Como vocês podem observar nas imagens, o local onde aconteceu o acidente é um local onde a gente tem um curso d'água, à base de uma cachoeira, e dependendo se chovesse na região, poderia acontecer um fenômeno que a gente chama de cabeça d'água. O que é esse fenômeno da cabeça d'água? Quando chove nas imediações, principalmente na região da cabeceira desses cursos d'água, todo aquele volume é concentrado, ele acaba descendo ali de uma vez e poderia carregar a estrutura da aeronave, que prejudicaria e sobremaneira a questão das investigações. Então, ontem, quando a gente chegou, no primeiro momento já era uma preocupação nossa, a gente conseguir estabilizar essa aeronave, conseguimos fazer isso. A gente tinha um vazamento muito considerável de combustível em decorrência do choque. Parte desse combustível já foi dissolvido no próprio curso d'água, que ele acabou vazando ali, mas existia também um risco de incêndio. Então, durante toda a madrugada, a gente fez a eliminação desse risco de incêndio, depois que a gente já tinha finalizado a retirada dos corpos, que era a nossa primeira prioridade, e também a estabilização dessa aeronave. E agora também o que a gente fez e continuou fazendo é a retirada de vários indícios, de vários objetos pessoais, incluindo a bagagem, o próprio violão da cantora, para que todos os objetos possam ser encaminhados para a perícia e depois disponibilizados para a família. Tenente, se eu entendi. Então, o trabalho foi feito durante toda a noite, a madrugada, até hoje de manhã. Vocês tiveram o pessoal lá esse tempo todo. Não pararam ali de, primeiro, afastar a aeronave para preservar as evidências, para não prejudicar na perícia, justamente. E esse trabalho de resgate, sobretudo desses objetos pessoais, continua sendo feito até agora. Isso, e continua também em apoio ao próprio CENIPA. O CENIPA, que é o nosso centro de investigação e de prevenção de acidentes aeronáuticos, ele está no local agora para conseguir identificar as possíveis causas desse acidente e como para a movimentação de todos esses destroços, e até para garantir a segurança deles no local, que a gente está falando ali de um plano rampante, a gente tem 30 metros ali, mais ou menos, de uma ribanceira. O local está muito com uma movimentação ali, muita escorregadia devido ao querosene de aviação que está no local. A gente vai fazendo todo esse apoio para que o pessoal possa coletar esses indícios. E também no repasso das nossas informações, que é como a gente chega primeiro e depara com todo aquele cenário, a gente tem que passar as informações para o CENIPA para que eles também possam constar esses indícios na própria investigação. Tenente, você falou da possibilidade de chuva, e talvez é possível que vocês tenham que trabalhar com uma rapidez ainda mais do que o normal para tentar evitar justamente essa possibilidade de chuva. Isso deve acontecer? Exatamente. Até que a possibilidade de chuva nesse momento não é tão grande, mas ela existe. E como pela peculiaridade de estar em curso d'água, qualquer chuva na região acaba afetando a segurança daquele local. Então, a gente teve uma preocupação em agilizar esse procedimento de estabilização, agilizar todas essas questões para evitar essa questão de que a água ou levasse a aeronave, ou levasse objetos pessoais, ou prejudicasse a investigação. Quando a gente chegou ontem, logo que a gente foi acionado, a gente foi acionado por volta das 15 horas e 30 minutos, chegamos muito rápido ao local, porque a gente tem um pelotão de bombeiros que fica bem próximo, ali nas imediações. A gente se deparou com aquele cenário primeiro, a gente conseguiu acessar o compartimento de passageiros, onde estavam, além da Marília, o seu tio, o seu assessor, porque no momento do próprio impacto, parte da porta foi destruída, então a gente conseguiu fazer um acesso precário. E tinham outros dois, dois tripulantes, o piloto e o copiloto, que eles estavam ali na cabine de comando. Devido à forma como aconteceu o impacto entre a aeronave e a rocha, a estrutura da cabine de comando recebeu um choque, um impacto muito maior. Então, nesse segundo local, a gente teve uma dificuldade maior de acesso, precisamos fazer várias técnicas de desencarceramento dessas duas vítimas, o piloto e o copiloto, eles estavam em um estado que eles sofreram um impacto maior, então retiramos primeiro o tio da Marília, depois a Marília, depois o primo dela, depois o piloto e o copiloto, que eles estavam nesse setor mais complicado. E aí também fizemos toda essa questão, além da retirada das ferragens, da remoção dessas vítimas, também a condução para que elas pudessem ser repassadas para a polícia civil e os trabalhos periciais pudessem ser feitos. Tenente, a área está isolada ainda? Eu imagino que é inevitável, vários curiosos querem chegar perto, se aproximar. Como foi feito, como está sendo feito esse trabalho de isolamento dessa área aí? É uma preocupação nossa, especialmente em acidentes aeronáuticos, a gente evitar que esse cenário sofra esse impacto das pessoas no local. Então, com o auxílio da polícia militar, a gente fez um cordão de isolamento nesse local, as pessoas não estão conseguindo chegar, embora a presença de curiosas nas mediações seja muito grande. Porque uma das nossas preocupações, e vocês devem ter percebido isso, era também garantir a intimidade, evitar que houvesse uma exposição desnecessária dessas vítimas. Então, desde o primeiro momento do acidente, independente de ser ou não uma pessoa famosa, a gente tinha uma preocupação para que imagens de forma inadequada, elas não fossem capturadas, para não gerar um prejuízo, um trauma psicológico ainda maior para essas famílias, que já estão tão sensibilizadas, estão assustadas com essa tragédia. E até o momento, a gente conseguiu fazer isso. Felizmente, a questão da captura das imagens, mesmo por terceiros, por curiosas, elas foram muito limitadas, graças a essa força-tarefa que a gente montou para proteger essas vítimas. E aí